Este é início aqui, no lugar da Ribeira do Teste, a cesta do Clube Popular. Ora, Clube Popular é um clube que existe aqui no Largo da Ribeira do Teste, composto por uma direção que, durante o ano, abre este pequeno espaço para as pessoas poderem estar um bocadinho, porque a única coisa que tenho neste lugar é este Clube Popular, para quem quiser passar um bocadinho à noite, jogar umas cartas, enfim, ter uns momentos de lazer, quer jogar a dominão e nem só. Ora, isto é aqui, no lugar da Ribeira do Teste, e foi pensado em fazer este ano uma festa. A comemorar aqui a existência deste Clube Popular. Uma festa que aqui o Português de Cima tinha, ali, é a festa da Igreja, mas que, com o tempo, foi-se embora. Acabou. E então, agora, como acabou, hoje agora aqui este Clube Popular fazer aqui esta festa, que hoje dá-se iniciar. Já estamos a ver aqui algumas fotografias e aqui o lugar de uma exposição de fotografias do passado e do presente. De várias gerações, desde a escola, desde festas do pior, festas da Igreja, aqui tudo um pouco. Como estão a ver, aqui é uma exposição de várias...